E aí pessoal, aqui é o Matomero e bem-vindos a mais um jogo aqui no canal, dessa vez trazendo para vocês Good Company que lança hoje dia 31 de março em Early Access. Esse jogo aqui galera é daqueles jogos deliciosinhos que a gente curte jogar, é um jogo de gerenciamento e de linha de produção, você vai pegar e fazer uma empresa que vai gerenciar todos os aspectos de produção, desde compra, fabricação, montagem e venda de produtos, análise de mercado também. É um jogo que promete bastante e eu quero trazer aqui para vocês. Lembrando que se vocês gostarem do game e quiserem que eu faça mais vídeos dele, é só deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar um comentário aí para eu saber que vocês curtiram o jogo e querem mais de Good Company aqui no canal. A gente vai jogar a campanha galera, vou jogar a primeira fase da campanha com vocês. Eu já joguei a primeira fase, mas para conhecer um pouquinho o jogo, ela é meio tutorialesca e vai servir bacana eu acho para eu explicar as mecânicas básicas do jogo e aí se vocês quiserem que a gente faça série a gente vai continuar fazendo aí outras fases. Podem ver que tem muita fase na campanha, cada uma delas tem objetivos, metas diferentes, enfim. Vamos lá, voltando para casa, detalhe galera, o jogo está lindamente em português para a gente, então todo traduzido, é bonitinho, a arte é bonita, a interface é legal, o jogo está muito legal, muito bem feito, então eu acho que vale a pena recomendar aí para vocês. Vamos lá, voltando para casa, primeira fase, né? A garagem de seu pai é exatamente como você lembrava, o cheiro de óleo de motor, cabelo queimado e perfume caro fazem cóscas em seu nariz. Esse é o local ideal para você começar sua nova empresa. O pessoal do Gabinete Federal das Indústrias está apostando em você para reviver os negócios locais. Não deixe eles na mão. Então basicamente a gente está voltando para a nossa cidade de Natal, mais ou menos, depois de muito tempo e tem algumas megacorporações que compraram tudo e estão dominando o mercado e cabe a nós fazer uma indústriazinha aí que vai bater de frente com essas megacorporações, né? Aquele famoso contifaz. Vamos lá, eu vou reiniciar o nível e começar de novo, claro, para poder mostrar para vocês. E vamos lá, esse aqui somos nós, aqui, meu personagenzinho. Esse aqui é o Polo, meu mascote, nomeado em homenagem ao meu cachorro na vida real. E vamos lá, prazer em conhecê-lo, sou o Kerry Goldfield, consultora de negócios. Fico feliz que você tenha voltado para a GoodCount. A economia local está indo muito mal. Esperamos que você possa mudar isso. Ajudarei você o máximo possível. Antes de começar, lembre-se que você pode revisar o que foi abordado hoje e ir clicando na barra de progresso abaixo, que é essa aqui. E se você ficar travado, você pode obter mais informações em seu manual do Magnata, né? Que é aqui, basicamente, aqueles tutoriaizinhos simples que você... Ah, eu quero saber como é a produção mesmo, o que eu tenho que clicar. O bacana é que tem os dois tipos de tutoriais, né? Então, depois, se você quiser voltar e dar uma olhada em algum termo, você pode explorar aquilo ali. Deixa eu pausar o jogo, porque vamos ser eficientes aqui. Certo, então o manual está ali. Vamos começar. Dirigir uma boa empresa depende de vários fatores. Vamos começar pelo básico, criando algo para vender. Para criar coisas sozinho, você precisa ter os materiais necessários em seu inventário enquanto usa uma estação de trabalho. Se não tiver os materiais, você pode pedir eles usando a zona de recepção, que está ali na frente. Ouvi falar que você pode ganhar uma bela grana vendendo células de bateria simples. Para criar este módulo, você precisa de substâncias químicas. Já fiz o pedido para você começar. Leve as substâncias químicas para a mesa de invenção e utilize-as para a receita do módulo de células de bateria simples. Meu primeiro objetivo é criar pelo menos duas baterias. Beleza. Então a gente controla o carinha aqui com WSD. É uma coisa que eu não gostei muito do jogo, porque para interagir com as mesas, você tem que chegar lá e ficar perto delas. Aqui nós temos a zona de recepção. A gente tem algumas substâncias químicas. Se eu cortar a shift e click, ele vai mandar isso para o meu inventário. E aqui, vou dar shift e click e não funciona. Na verdade, deve funcionar, mas é só porque eu não selecionei a receita. Então a gente vai selecionar aqui célula de bateria simples e ele vai pegar a substância química que está aqui no meu inventário e vai fazer... Eu vou mandar fazer dois. Beleza. Criação 10 segundos. E duas baterias concluídas. Beleza. Marco alcançado. Amador, que era o nosso primeiro objetivo da fase. Muito bem. Consegue ver a nova zona de saída ao lado do portão. Está aqui. Toda segunda-feira pela manhã, um caminhão para agarrar tudo o que você colocar lá e venderá para você. Então aqui... Segunda-feira vai ser semana que vem. Então... Semana que vem não. Daqui a pouquinho, na real. Então se eu já colocar aqui na zona de saída, como vai virar segunda-feira agora, é por isso que eu pausei o jogo. Então, beleza. A gente colocou lá para vender. Explained 2. Estou tão feliz pelo Gabinete Federal das Indústrias. Deve ser contratado você. Vamos continuar. A receita para invólucos simples já está disponível. Você pode trocar de receitas na mesa de invenção e ver quais materiais são necessários. Lembre-se de pedir o que você precisa da zona de recepção. Seu próximo objetivo é criar dois invólucos simples. Vai nessa. Sucesso. Então, despausa o jogo. Vendeu aqui. Ganhamos um pouco de grana. Para fazer o invólucos simples, eu vou precisar de plástico. Então eu tenho que vir aqui e pedir o plástico. O caminhão, ele chega uma vez por dia. O dia é quando completa o círculo azul. A semana é quando completa o círculo branco. Agora a gente tem o plástico. Vamos pegar ele aqui para a gente. Colocar aqui e mandar fazer dois desse invólucos simples. E detalhe que, por enquanto, o meu personagem é que está fazendo tudo, tá? Só que daqui a pouquinho a gente vai poder contratar funcionários, expandir a nossa linha de produção, fazer as conexões automatizadas, né? Para que a fábrica realmente comece a funcionar aí bem lubrificada e faça bastante recurso para a gente. Muito bem. Por mais que eu valorize seu comprometimento em pôr a mão na massa, precisamos liberá-lo antes que você se concentre em outras áreas importantes. Então deixa eu só vender isso aqui. Para ganhar uma grana. É aí que seus funcionários entram. Vou te mostrar como delegar tarefas e contratar funcionários para fazê-las. Lembre-se, a estação de trabalho que um funcionário deveria usar precisa estar pronta para a receita necessária. Troca para o modo de logística. Isso permite que você escolha de onde os materiais são retirados e onde os itens criados são posteriormente armazenados. A gente vai trazer o item daqui para cá e vai depois colocar ele para a venda ali na frente. Então você passa o mouse aqui e ele mostra quais as conexões naquela mesa de trabalho local específica. Então a Zainé arrasta a conexão, beleza? Arrasta a outra conexão. E contratar o funcionário, a gente vai lá no painel de pessoal. Contratar funcionários. Vamos ver alguém que seja barato. Olha, esse aqui 18 por dia. Shannon Von Peters. Beleza? E aí a gente vai atribuir ele a essa estação de trabalho. Então você vai ver que ele vai pegar o item aqui, levar para lá, depois trazer para cá e deixar automaticamente para ser vendido toda segunda-feira. Agora eu posso me chamar oficialmente chefe. Peça então que o seu funcionário crie dois módulos para você. Vamos acelerar. Então colocou um ali. Já vendeu, então não vai conseguir vender esse por agora. Mas está tranquilo. A pessoa aqui, a mulher, já vendeu. Já produziu nossos dois recursos. Excelente. O que me diz de começarmos a aumentar sua produção? Você ainda tem bastante espaço por aqui. Ele fica com seu painel de construção. Agora você pode posicionar outras mesas de invenção adicionais. Terá que usar seu dinheiro para construí-las. Por isso fique de olho em sua finança. Então nós temos 5.400 de dinheiro. E está pedindo para duas mesas de invenção. Vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar essa mesa para cá. E vou comprar mais duas mesas de invenção. Vou colocar elas lado a lado. Na verdade... Deixa eu até mudar essa aqui um pouquinho. Eu vou deixar um de espaço entre elas para deixar o negócio organizadinho para depois. Não, acho que dá para a gente mover essa mais um e essa mais um. Beleza. Bem, com certeza isso aqui está parecendo mais aconchegante. Vamos continuar. A receita para conjuntos de LED J está disponível. Você pode trocar as receitas na mesa de invenção e ver quais materiais são necessários. Lembrando, né? Então, dois conjuntos de LED. E eu ainda posso ajudar os funcionários também. Se eu quiser. Eu posso pegar o recurso. Pegar o material e deixar lá na frente. Então aqui eu vou mandar fazer conjunto de LED. Que não é conjunto de LED J. É só conjunto de LED. Aqui eu vou mandar fazer a célula de bateria simples. E eu vou contratar mais dois funcionários. Os mais baratos, claro. Então, Bryce Bosick. Eu olho normalmente o preço por dia. Não o preço de contratação. Daí você vem aqui. Você vem ali. Certo? E é claro, a gente tem que fazer a logística. Então vai comprar dali. Vai tirar daqui. E aí as duas outras... Chegou aqui, né? Ah, espera aí. É porque não está... Eu tenho que primeiro vir aqui e selecionar que a gente vai fazer o pedido de peça eletrônica. Que é o que precisa para fazer aquele conjunto de LED ali. Vai levar isso para lá. Beleza. Então alguém, agora você vai, assim que pegar o recurso, vai levar lá e depois trazer para cá. Tem como a gente mudar essa zona de recepção? Infelizmente não tem como. Seria legal... Eu vou tentar... Não, mas de qualquer forma... Não tem como. Porque eu quero colocar muita mesa aqui. O pessoal vai demorar a chegar na zona de recepção. Não vai ter como a gente... Enrolar isso aí. Para ficar mais fácil, por enquanto... Eu vou fazer essas mesas um pouquinho mais para cá. Eles ficam mais perto de pegar o item. Já pega e já vai trazer depois para a estande que eu vou colocar ali, tá? Aí. Dois conjuntos concluídos. E agora realmente o objetivo dessa fase, que é criar algumas calculadoras. Ótimo trabalho. O negócio está ficando emocionante. Acho que você já está pronto para começar a valer. Para começar para valer. Montando produtos. Mesa de montagem já está disponível. Também forneci um esquema de produto. Uma calculadora. Construa uma mesa de montagem e utilize-a para o esquema de calculadora. Essa calculadora consiste em três módulos já disponíveis para você. Que são os três que a gente está fazendo. Certifique-se que todas as mesas de invenção estejam preparadas para criar um dos três módulos necessários. Que a gente já está. E detalhe. A gente não pode conectar duas mesas uma diretamente para a outra. A gente tem que ter um estoque intermediário. E a gente vai fazer isso com a estande de prateleira. Que a gente vai comprar agora. Então vamos lá. Você tem a estande de prateleira. Vou deixar uma de cá. Uma de cá. E outra aqui. É. Eu acho bom eles baterem nos braços assim. Daí eu vou mudar o modo de... Vamos lá na logística. E eu vou falar com que vocês três. Em vez de levar lá para a zona de saída. Eu vou tirar todas as três. Eu vou levar essas três para cá. Por enquanto ainda está aqui, mas... Uma coisa que eu não gostei do jogo é que não tem atalhos para, por exemplo, modo de logística. Eu acho que está faltando isso aí, mas como o jogo está na NL Access, isso é só uma questão de... De esperar mesmo eles desenvolverem isso aí. Então a nossa logística está de boa. Vai colocar os recursos aqui e a gente vai precisar de uma mesa de montagem. Na verdade de mais de uma. Mas por enquanto nós só temos esse dinheiro. Vou fazer uma aqui. Beleza? Vamos contratar mais uma pessoa. Você. Vai ficar aqui. E a logística vai me dizer que você vem... É... Na real aqui eu preciso selecionar a calculadora. Beleza? E aí a gente vai tirar os recursos daqui. Levar para cá. Daqui você vai vender. Tudo que precisa. Sem problema. Aqui são as notificações. Nossa. Bloqueou algumas coisas. A gente está ficando sem fundos, mas relaxa. Vai dar tudo certo. E a gente vai começar a vender essas calculadoras. É assim que chegar na segunda-feira. Para ganhar um dinheirinho extra. Nós temos aqui a visão geral do mercado também. Que mostra a calculadora. Vantagens e desvantagens. Não sei por que. Não sei que desvantagem. Vai ter que olhar isso aí mais para frente. Demanda semanal é 20. Preço máximo 500. Eu posso fazer desconto na venda, mas obviamente que eu não quero isso aí por enquanto. E beleza. Está fazendo. Vamos só esperar realmente. Vamos acelerar. Outra coisa que não tem atalho é para acelerar o tempo. Parabéns. Nós conseguimos o primeiro objetivo da fase, mas eu vou continuar jogando para a gente atingir os três objetivos. Então você decidiu se desafiar em entrar de verdade no mercado. É assim que eu gosto. Sim. Beleza. Então minhas calculadoras estão boas, mas ela vai liberar um esquema para uma calculadora melhorada. Só que essa calculadora melhorada, que é a calculadora Mark II, ela precisa de um recurso diferente. Ela vai precisar, se a gente olhar aqui, o ruim é que eu não consigo ver também qual diagrama... Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque aqui tem o navegador de informações. Se eu pausar, diagrama, calculadora Mark II, módulo e peça. Isso aqui é uma coisa estranha, porque ele não fala aqui que eu vou precisar do invólucro de plástico. Eu não sei se é um erro do jogo ou se é, sei lá, um erro meu que eu não estou sabendo aonde ver isso aí. Mas, por exemplo, o módulo aqui, o invólucro simples, ele é necessário para construir a calculadora. Essa primeira calculadora aqui, não mostra qual o invólucro... Ah, talvez seja porque o invólucro é independente do que vai dentro. Se a gente fizer um invólucro melhor, deve ser alguma coisa assim. Então a gente precisa da calculadora Mark II, precisa do conjunto elétrico que a gente já faz, e é o conjunto de baterias, que é um pouquinho diferente de fabricar. Se a gente voltar aqui no módulo, conjunto de bateria, ele vai precisar de substância química, plástico e metal. Enquanto que a bateria simples só precisava de substância química. Como a gente já tem esses três recursos, na verdade, eu acho que a gente não está importando metal. Então já importa o metal. Vamos pausar, que eu vou mudar essa aqui, essa mesa de invenção. Assim que ele terminar, vai mudar para conjunto de bateria. Não é possível produzir por enquanto, mas eventualmente vai dar sim, tá? Então você vai puxar esse conjunto de bateria ali. E aqui puxa para lá. E de cá, já vem ali na frente. Fazendo a calculadora Mark... É, não tem como cancelar. Mas já muda para a calculadora Mark II. Beleza. E aí toda vez que você muda o recurso, tem que novamente reposicionar a... A saída dela. Então esse cara agora vai esperar os recursos diferentes. Já está aqui e vai começar a construir. E agora, nosso objetivo é construir seis calculadores Mark II. Só que o próximo objetivo vai ser concluir 12 por semana, tá? Então o que eu vou fazer? É, se bem que eu não tenho muito dinheiro. Mas vamos já comprar mais algumas mesas de montagem. Tá? Não mesas de montagem não. Por enquanto, só a mesa de dimensão. Deixa eu virar ela aqui. Dois. Três. Certo? Ó, estou com dinheiro negativo. Mas tudo bem. Eu vou esperar um pouquinho para eu contratar todo mundo. Se não, meu dinheiro fica muito negativo. Dito isso, acabei de vender o negócio, né? Então, vamos lá. Aqui... Não, vamos selecionar aqui primeiro. Aqui vai fazer o conjunto de bateria. Conjunto de bateria. Aqui vai fazer o LED. Isso aqui é o que eu achei chato no jogo. Porque eu preciso clicar e andar até lá para poder mudar. Podia ter alguma forma da gente mudar isso aí de longe, né? Por assim dizer. Vamos lá. Funcionar. Vou contratar vários. Vai Claudine. Para cá. Henrique. Para cá. Peter. Infelizmente, também não tem como mudar o nome dos personagens. Se não, eu colocava o nome dos apoiadores, né? Como eu normalmente coloco. Apoiadores e membros do canal. Galera que faz doação mensal para ajudar o canal. Os que me sustentam demais. Tá. Bom. Todos eles vão precisar de logística, né? Então, compra para cá. Para cá. Faz todas as conexões. E aí, esses três, a gente vai mandar para essa estante prateleira. Esses três vai para aquela estante prateleira. Detalhe que, por enquanto, não tem mesa de montagem para elas. A mesa de montagem é 2 mil cada uma. Então, eu vou ter que esperar a gente fazer algumas calculadoras. Ou eu posso pegar os recursos também e vender, tá? Vamos jogar isso aqui de novo para lá. Se tem necessidade. Então, assim, quando chegar domingo, a gente vai ter vendido essas calculadoras. Vai ganhar um dinheirinho. E vai poder trabalhar, expandir as mesas de montagem para ganhar. Aí. Ganhamos o segundo troféu. Claramente, sua ambição é algo difícil de controlar. Vamos elevar mais o nível, com certeza. E vamos lá. Fazer a nossa... Nossas duas mesas de montagem. Detalhe que eu não tenho dinheiro para elas. Mas o jogo deixa eu ficar um pouquinho negativo. Eu só não posso ficar negativo por muito tempo. Ou eu acho que eu não posso ficar muito negativo. Aí ele dá esse aviso aí, ó. 28 dias restantes para fugir da falência. Então, nessas duas mesas, a gente vai fazer a calculadora Mark 2. Calculadora Mark 2. A gente também precisa contratar funcionários. Então, vai você. Para cá. Você. Para cá. E no modo logística, vocês vão trazer daqui para lá, daqui para cá. E aqui vocês vão entregar para vender. Sucesso. Sai no modo logística, não tem nenhuma exclamaçãozinha. Agora a gente pode simplesmente esperar o tempo passar. Que o pessoal vai construir nossa calculadorazinha. Então, cada linha de produção tem uma prateleira específica, tá? Inclusive, eu acho que a gente podia ter movido essa prateleira para cá. Para ficar mais fácil a galera chegar. Eles chegam aqui pela esquerda, já pegam os recursos e vão para cima, né? É, eles estão esperando os invólucos simples. Ah, droga. Eu fiz errado. Por isso que eles estão esperando os invólucos simples. E outra. Ai, ai, ai. Ai, ai. Há 22 dias. Ainda vai. Invólucos simples aqui. Invólucos simples aqui. Pausa. Logística. É, pequena falha aí na linha de produção. Custou uns milhares de dinheiros aí por... Por semana, por dia. Mas agora vai estar de boa. E detalhe que agora a gente tem um excesso de conjunto de LED. Eu podia pegar alguns desses e vender. Vou até pegar todos eles. Já que estava faltando invólucro. Por exemplo, aqui eu posso pegar a célula de bateria. E que a gente pode trazer... Deixar tudo isso aqui para poder vender. A gente faz uma graninha essa, já que eu tinha... É... Deixado aí um tempo de... É... Sem produzir nada, né? Vai vender bastante calculadora. Vai vender os recursos extras ali. Seis mil e quinhentos de money. Eu ainda estou negativo, tá? Então a empresa ainda precisa de 14 dias para fugir da falência. Mas quando a gente termina aqui, fica de boa. Concluímos a nossa fase. Atingimos todos os marcos. Atingimos todos os objetivos. E minha renda vai até ficar positiva, né? Beleza. Terminando essa primeira fase. Vamos voltar para o mapa. E a gente então desbloqueou a segunda fase. Que é a volta de Charlie's. Só que eu vou deixar essa segunda fase, galera. Para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí nosso Good Company. Vamos ver. Eu quero ver se a gente faz mais vídeos. A minha vontade é jogar mais o jogo. Mas vai depender de vocês. E do interesse que vocês têm em assistir mais vídeos desse game. Beleza, galera? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amiguinho. E até o próximo episódio. Falou! E até o próximo episódio.